Olá, o RMA está na sua tela e eu mostro pra você a imagem que repercutiu hoje em Varginha. Olha o tamanho da fila na Caixa Econômica Federal. Muita gente procurou a agência logo cedo, atrás de serviços como o SAC do Auxílio Emergencial e também pra sacar o FGTS ou então dar entrada aí no Seguro Desemprego. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente. Arroba Rede Mais HD. Um abraço.